A PUC participa da primeira jornada goiana de fisioterapia hospitalar, promovida pelo Hospital de Doenças Tropicais. O evento, que encerra hoje, acontece na Escola Estadual de Saúde Pública. O evento promove a interação entre profissionais da área e celebra os 49 anos de fisioterapia e terapia ocupacional no Brasil. Com uma abordagem multiprofissional, a primeira jornada de fisioterapia reúne ainda residentes, coordenadores e tutores de várias unidades de saúde. O principal objetivo é a interação, a questão multiprofissional de todos os residentes, visto que a ênfase do Hospital de Doenças Tropicais é na área de infectologia. Mas nós também temos residentes no UGOL, no UGO, no CRE, no Materno Infantil e no Dona Iris. Então, é uma abordagem para a fisioterapia hospitalar em todos os âmbitos. Durante a jornada, os participantes puderam aprender mais sobre a prevenção, reabilitação e tratamento, proporcionando aos pacientes facilidade dos movimentos motores e qualidade de vida no dia a dia. A PUC Goiás foi representada pelo professor Erickson, que falou sobre a raifolo nasal cânula. Trazer aquilo que é produzido como conhecimento na universidade a serviço da comunidade e da vida humana é sempre uma satisfação. Então, o que nós fizemos aqui hoje nada mais é daquilo que é produzido dentro das nossas salas de aulas, laboratório, dentro do curso de fisioterapia, dentro da Santa Casa, para que a comunidade de acadêmicos e profissionais possam conhecer um pouco do nosso trabalho.